Bem, continuando a nossa ideia aqui com os vídeos. Nesse segundo vídeo eu vou falar de matriz de edição, que é o nome que eu preferi dar para esse conjunto de informações que a gente vai ter que fazer para poder montar os timbres. Na GT10, embora a gente tenha, a princípio, a questão do Easy Tone e etc., eu ainda prefiro montar os meus timbres do zero mesmo, pegar uma simulação de AMP e ir tentando montar mais próximo do que seria realmente uma situação real. Correto? Bem, na GT10, aqui eu tenho os módulos de efeitos, nesses módulos de efeitos, se eu pressioná-lo por duas vezes, ele vai ligar, e se ele já estiver ligado duas vezes, ele desliga. E pressioná-lo apenas uma vez, eu abro a matriz de edição dele. Certo? Então, ao invés de andar por vários parâmetros de vários elementos, aqui eu tenho um acesso direto a eles. E apertando por duas vezes, ou melhor, por uma vez, e entrando aqui na minha matriz de edição, eu tenho aqui os parâmetros para poder mexer em quatro knobzinhos que se relacionam com esses knobzinhos aqui de baixo. Bem, Então, eu sempre achei muito visual, muito fácil a questão da edição na GT10. Se eu for aqui em preamp, eu tenho até uma tentativa de desenho do amplificador. E sempre que eu tenho aqui em cima este desenho das abas, como se fossem as abas do navegador Firefox, enfim. E com a minha setinha aqui, eu movimento de uma aba para outra e altero a quantidade de valores aqui na roda central. Então, quer dizer, quando eu venho aqui, olha, e já organizei qual categoria de amplificador por exemplo, aqui está no vox, né? Se eu mover aqui, vai para as outras, stack, grant, o que for, né? E aqui, no segundo knob, eu vou alterar dentro dessa categoria qual tipo de amplificador que eu quero. Então, drive, lead, clean, né? Aí fiz aqui as minhas devidas alterações, eu vou apertar aqui na minha setinha e ir para a próxima página de edição e fazer daí para frente. Certo? Então, quer dizer, quando você vai aqui à direita até o final, você encerra as possibilidades de navegação deste módulo em particular que você selecionou. Se você quiser utilizar outro módulo, você vai ter que apertar uma vez nele para poder fazer as suas alterações. Correto? Isso para mim sempre funcionou muito bacana. Então, além disso, aqui em display mode, eu tenho sempre pelo menos duas opções de visualização. Então, por exemplo, o equalizador, eu posso utilizar desta forma. Título de curiosidade, essa é a primeira equalização a antifis e posso alterar para valores. Então, para aqueles maníacos por timbres, por coisas milimétricas, aqui ele tem os valores numéricos e o cara que só quer ver a imagem, ele tem condição de olhar por aqui. Então, por exemplo, se eu for olhar aqui o pedal de phaser, phaser, eu tenho os meus controles aqui referentes a cada elemento do phaser, ou, se eu aperto o display, ele vem aqui com os mesmos valores, só que de forma por extenso. Correto? Além disso, as demais opções, por exemplo, master e etc., aqui, funciona da mesma forma. Então, para poder colocar as opções gerais ou aqui as opções do sistema como um todo, também eu vou navegar desta forma. Correto? A minha cadeia de sinal está disponível com alguns elementos por vez e aí eu vou andando aqui para frente e eu tenho como visualizá-la. Dado o importante, na cadeia de sinal aqui da GT10, o dual tone, etc., ele funciona como se fosse mais próximo do real, vamos dizer assim. que ela começa mono com a entrada da minha guitarrinha e aqui, em um dado momento, ela abre em dois, canal A e canal B. Então, se eu quiser efeitos exclusivos para um ou para o outro, eu vou localizá-los justamente antes de um ou de outro. Então, eu tenho equalizador, posso colocar o equalizador só antes aqui do canal B ou aqui depois que eles se juntam para ele poder ter efeito sobre os dois módulos de efeito. Bem, vamos para cá agora. Aqui na na pod, eu tenho observado uma uma coisa interessante que aqui você tem toda a sua cadeia disponível, visível. Logo de cara, você já tem todos os módulos. O acesso aos módulos se dá pelo clique duplo, vamos dizer assim. Então, você pisa aqui duas vezes ao stomp, ele abre aqui o stomp em em operação. Correto? Entretanto, isso não me dá acesso a todos os módulos possíveis. Isso é um ponto aí um pouco negativo. Se você olhar aqui a cadeia de sinal, olha, eu tenho gate, wall, stomp, etc. Então, para ter acesso a todos eles, eu vou ter que clicar no on-off aqui, quer dizer, navegar com a setinha, por exemplo, chegar ali no gate e aqui eu entro no gate. e aí eu posso ir andando de um módulo para o outro só usando a minha setinha para frente. Então, quer dizer, aqui é uma questão de opção mesmo e de diferença de um equipamento para o outro. Na GT10, você pode ter acesso a qualquer módulo imediatamente e aqui na X3, você tem acesso aos módulos que estão previstos aqui, stomp, modulation, delay, compressor e boost. Entretanto, na X3, você pode ir com a setinha mexendo em todos os módulos. Você pode passear por todos eles. A edição aqui, ao invés de eu ir para a página, já que direita e esquerda eu faço a seleção entre módulos, para cima e para baixo eu faço a seleção entre páginas, como se fossem as abas lá da GT10. Então, aqui estão habilitadas as bolinhas para poderem serem alteradas as de cima. Se eu aperto para baixo, a de baixo fica disponível. Correto? Isso aqui, para poder olhar o AMP, vou apertar aqui para você poder ver. Esse lance aqui do AMP fica um pouco complicado. Primeiro, porque a X3 tem muito pré-AMP, tem muito amplificador. Então, você conseguir observar todos eles e ir passando um por um, às vezes, é um pouco cansativo. Por essa razão que eu tenho utilizado o Gearbox, que eu vou abrir só para você poder dar uma olhada aqui e localizá-lo ao computador. aqui no Gearbox eu tenho, além de ter o gráfico bem interessante, similar ao que seria do amplificador real, eu tenho toda a cadeia para ligar e desligar os efeitos. A ideia é, posteriormente, fazer um vídeo só sobre o Gearbox, mas ele auxilia muito. E se você clicar aqui no tipo do amplificador, você tem acesso a qualquer amplificador em qualquer momento. Isso também auxilia bastante. Galera,